Olá, tudo bem? Meu nome é Tarcísio, sou da New Look Time. Hoje eu vou falar sobre esse relógio da Seiko, um modelo cronógrafo que eu gostei bastante. Relógio ao vivo é espetacular, robusto, muito bacana, ele tem uma presença muito legal, mostrador preto, vidro de cristal mineral. Relógio aí 100 metros à prova de água, a catraca dele é unidirecional, vou mostrar para vocês. Relógio também tem, além do cronômetro, o calendário dia do mês. Relógio todo em aço, pulseira de aço, ele tem esses detalhes aí no meio dos gomos da pulseira polidos e a lateral da caixa do relógio também é polida, então ele tem assim partes polidas, partes escovadas, o relógio tem um contraste, um design muito bacana, olha que legal. A presença dele é bem robusto, essa catraca dele, o aro da caixa do relógio, ele é bem robusto, olha a tampa posterior é rosqueada, a fivela desse relógio, da pulseira, ela já é com esse padrão novo dos botões de pressão lateral. Relógio realmente muito bonito, eu gostei bastante, na verdade eu sou fã dos relógios da Seiko, veja aqui também, ele tem aí um design meio anatômico da caixa do relógio, então ele se adequa bem ao pulso. Olha, eu vou fazer funcionar aí o cronômetro para vocês verem, olha, presta atenção, o ponteiro dos segundos do cronógrafo, ele é esse o ponteiro padrão aí do relógio central, e o ponteiro dos segundos do relógio é aquele da posição das nove horas, está vendo que ele não parou de funcionar? Olha, eu zerei aí, vou mostrar mais de perto, está vendo aqui na posição das nove horas, ele está funcionando, olha aí, que legal, está vendo? Então, o ponteiro dos segundos do relógio é esse das nove horas, e os dois ponteiros centrais aí que estão girando, são os ponteiros dos segundos do cronógrafo, tá? Relógio realmente bem expressivo, tamanho grande para quase extra grande, eu vou colocar ele no pulso para vocês verem daqui a pouco, ele preencheu bem meu pulso, ele tem em torno de 48 milímetros, e olha a catraca direcional que eu falei, só gira para um lado, né? Relógio realmente muito bacana, além das medidas da caixa de 48 milímetros, ele tem a espessura de 13 milímetros, é um relógio relativamente espesso, e tem a medida do mostrador aí também de 34 milímetros, né? Relógio realmente muito bonito, olha, olha que design, ele tem esse estilo meio scuba diver, olha que legal, coloquei ele no pulso para vocês verem, olha que bacana, e aí vocês podem ver que a pulseira dele, ele é um pouco, é bem grande, então você tem aí, se tiver um pulso muito largo, etc, não tem problema, você pode se adequar bem aí, ele preencheu bem meu pulso, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, e se precisarem de mais alguma informação, entre em contato conosco, muito obrigado e até a próxima, tchau!